E tem mais, o texto diz que aquele V é de velocidade do vento, então se tiver muita velocidade, eu vou ter muita potência. E se tiver pouca velocidade, eu vou ter pouca potência. Aí deixa eu te falar mais uma coisa. Na fórmula não tem escrito R, tem escrito R ao quadrado. Por que, Delphane? Porque Deus quis. É sério, de verdade, isso é uma coisa importante. Ninguém inventou essa fórmula. Alguém descobriu, e descobriu que se você aumenta o comprimento da pá duas vezes, a potência fica quatro vezes maior. Então, descobri como é que Deus pensou a potência do mundo. Pensou com um raio elevado ao quadrado. É de verdade a resposta essa, porque Deus quis. É assim. Ninguém inventou. E pensando nisso, qual é a potência da velocidade do vento? Três. É vento elevado ao cubo. Significa dizer que o que decide a potência de um aerogerador, primeiro é o vento, porque é elevado ao cubo. Depois é o comprimento das pás, porque é elevado ao quadrado. E por último, é aquela letra que eu disse que não é um P, chama R, que o texto diz que é a densidade do A. Agora, peraí. Densidade do A? E se existe? A gente vive imerso no A e a gente se movimenta e a gente não lembra nem que o A existe, porque a densidade do A é muito, muito, muito pequena. Aí agora raciocina comigo como tudo se encaixa. Eu vou montar um aerogerador pra gerar energia. Eu quero que ele produza muito ou pouco? Muito, óbvio. Eu quero muita energia total. Mas essa energia total depende da densidade do A, a densidade do E é baixa. Então, se depender da densidade do A, eu vou ter pouca energia. Aí o que eu faço? Eu compenso procurando um lugar que tenha muito vento e compenso também construindo um aerogerador muito grande. Então, tenho que procurar um lugar com muito vento e tenho que ter um ampar muito grande pra compensar que a densidade do A é pequena. Aí o texto diz assim, ó. É o parágrafo que tá abaixo da figura, tá? A grandiosidade das pás de um aerogerador sempre impressiona. Independente das variáveis de projeto, potência gerada, altura do gerador e das variáveis do local, densidade do ar e velocidade dos ventos. No projeto de construção de um aerogerador, considerando-se a equação apresentada no texto, O cumprimento de suas pás deve ser determinado, tendo como parâmetros... Ei, qual foi aquela frase que eu disse no começo, hein? Senhor, dá-me serenidade para aceitar aquilo que não posso controlar. O que é que eu não posso controlar? Nem a densidade do ar e nem a velocidade do vento. Senhor, dá-me coragem para mudar aquilo que posso controlar. O que é que eu posso controlar se eu estou construindo um aerogerador? Senhor, o tamanho da pás sou eu que mando nela. Beleza? Então, pensa comigo. Como é que eu determino o cumprimento das pás? Queria que você desse uma olhada no item E. Vou ler direto o item E, para organizar o raciocínio. Se você perceber as alternativas, todas elas têm a mesma estrutura, tá vendo? Fala sobre a potência desejada, fala sobre a densidade do ar e fala sobre a atividade local, beleza? Então, o item E está escrito assim, ó. A mínima potência desejada, a mínima densidade do ar e a mínima atividade eólica local. Pensa comigo. Eu vou lhe pagar para você construir um aerogerador para mim, tá certo? E eu quero que você bote ele no quintal da minha casa. Tranquilo? Aí, veja só. Tu vai lá fabricar o bicho. Coisas que você tem que decidir que tamanho ele vai ter, qual é a altura, que cor você vai pintar, qual é o material que você vai usar, o tamanho das pás, beleza? Você pode mandar na densidade do ar do quintal da minha casa? Não. Você pode controlar a velocidade do vento no quintal da minha casa? Não. Mas você pode determinar o comprimento que a pá vai ter. Tudo bem? Aí, o que é o raciocínio? A gente tem que preparar para o pior. Como assim? Vamos pensar na menor densidade possível, que joga a potência lá para baixo. Vamos pensar no menor vento possível, que também joga a potência lá para baixo. Ainda assim, o gerador tem que ficar funcionando, que é para o hidrofânio ficar satisfeito. Então, é baseado nisso que a gente escolhe o tamanho das pás. Então, a pergunta dele foi, que parâmetros o engenheiro utiliza para determinar o comprimento da pá? A resposta está no item E. Ele pensa na mínima potência que ele quer, que é para o gerador não parar de funcionar. Por mais que as condições sejam adversas, mas ele tem que continuar lá, girando para produzir o mínimo de energia. A mínima densidade local e a mínima atividade eólica. Então, questão número 3, resposta correta, alternativa E. E aí, eu queria que você botasse uma observaçãozinha do lado da alternativa E. Letra miúda, que é para poder caber, tá bom? Escreve assim, o comprimento da pá, o comprimento da pá, precisa compensar, o comprimento da pá, precisa compensar, as situações adversas. Adversas, esse D é mudo, tá? Adversas. O comprimento das pás, precisa compensar, as situações adversas. Certo assim? Então, o comprimento das pás do aerogerador é como a nossa fé. Quando tudo estiver contra nós, quando a gente pensar que está tudo errado, mas nós ainda temos a nossa fé. Aí a gente fica assim, se arrastando, mas você tem uma fé inabalável lá no fundo. Aí a coisa passa. Faz. O mesmo efeito, você diz, o mesmo modo de produção. Não tem a mesma eficiência. É. Não tem a mesma eficiência. Porque aí lá eles são absolutamente gigantes. Certo? Escuta. Nesse ponto aqui, eu queria só dar uma passada nisso. Essas três primeiras questões que a gente fez, elas foram da habilidade 8, competência 3. Não posso deixar de comentar isso. Isso está na matriz de referência. Essas questões foram elaboradas a partir disso aqui. Habilidade 8. Isso está de vermelho embaixo. Identificar as etapas em processos de obtenção, obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas. Considerando processos biológicos, químicos ou físicos nele envolvidos. Isso vai estar na prova. A prova não é feita baseada em conteúdo. A prova é feita baseada em habilidade. Então a parte diz que se criam as questões. Então a gente já sabe que vai aparecer isso lá. Por isso que energia é tão comum. Isso está dentro da competência de área 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental. Aos processos produtivos e sociais. E a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. Tudo que aparecer lá, de algum jeito, os caras vão relacionar com tecnologia. Não é à toa que se chama ciência da natureza e suas tecnologias. Aí deixa eu só aproveitar aqui. Deixa eu mudar a ordem da brincadeira. Eu lembro que eu botei uma questão aqui. Pessoal, vira a página, vai para 70, por favor. Dá uma olhada na questão 6. Só para ir encaixando as histórias. Fica mais legal. Na página 70 tem a questão número 6, tá? Página 70, questão 6. Tem escrito aí, C3H12. Competência 3, habilidade 12. Os geradores eólicos podem ameaçar os pássaros? Presta bem atenção. A gente vai ser cobrado numa prova que é atualizada e contextualizada. Então vários aspectos precisam ser observados. Olha esse texto. O fato de alguns pássaros, às vezes, serem mortos ao voarem contra as pás dos aerogeradores, criou uma controvérsia em torno da instalação de novos parques eólicos. O número total de pássaros mortos por moinhos de vento nos Estados Unidos a cada ano, por exemplo, representa menos de 0,03% do total de pássaros mortos por gatos domésticos. Tu tá prestando atenção no texto? A gente foi criado assistindo desenho animado e tinha aquele desenho do Piu Piu e Frajola. Que o Frajola sonhava em comer o Piu Piu e o Piu Piu, coitado. Acho que eu vi um gatinho, todo inocente. Gatos comem pássaros. Isso aqui é uma estatística mundial. Diz que nos Estados Unidos, gatos matam pássaros e aerogeradores matam pássaros. Mas quando você compara os números, o número de pássaros mortos por aerogeradores, veja bem, não é 3% que tá escrito aqui. É 0,03%. Aí, assim, isso é um fator relevante, porque, claro, a gente tem que proteger a natureza, os animais, não sei o quê. Aí vem aquela galera que defende os bichos e tal. Só que às vezes a galera exagera, né? Faz que nem o povo que vai se agarrar com as árvores, pra dizer, não derruba aqui as árvores centenárias. O negócio foi posto lá, tem 40 anos. Então tem que tomar cuidado pra não ter os exageros. Ainda assim, existe o interesse por avanços na arquitetura dos moinhos de vento, que evitem a morte de mais pássaros. E muitos engenheiros estão trabalhando duro nessa questão. Acho tão legal quando eu vejo esse escrito. Já falei isso aqui. Eu fui criado numa época em que o sujeito fazia engenharia, pegava o diploma e ia trabalhar no balcão de uma loja. Hoje, a gente vive no Nordeste, onde o cara termina a engenharia. Se ele tiver um currículo legal, tem um emprego de 10 contas esperando pelo cara. Tem vaga sobrando no Nordeste. E eles ainda estão recebendo gente de fora, porque não tem gente qualificada ainda. Então vamos fazer engenharia. Tem engenharia ambiental, tem engenharia de produção, tem engenharia elétrica, tem engenharia química, tem engenharia mecânica. Aí o povo fica dizendo, eu não vou fazer engenharia não, que eu não sei se eu vou trabalhar na indústria. Use engenheiro até pra salvar os pássaros nos aerogeradores. Tudo é engenharia. Aí o que é que eu preciso? Eu tiro 600 pontos no Enem. 600 pontos no Enem. Eu já estou qualificado para o Ciência Sem Fronteira. Faço um ano de qualquer engenharia, e eu já posso ir estudar em qualquer lugar do mundo que tenha uma faculdade de engenharia boa zona. Aí eu vou estudar fora e ainda volto falando inglês. Logo se vê que eu não fui, né? Essa foto que tem na questão, eu botei aí pra vocês olharem, mas eu botei uma foto embaixo também provocativa. Não sei se a resolução permite ver. Existem vários registros de pássaros mortos em locais onde há geradores. E tem outra coisa importante também. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num parque eólico. Você pode ir até uma certa distância dos cataventos. Aqui ele faz um barulho infernal. Raciocine comigo. Um ventilador, por mais novinho que seja, quando ele funciona, ele faz barulho. Tu imagina um negócio desse tamanho. Faz um barulho gigantesco. E por isso existe uma regulamentação da distância mínima que eles têm que estar de onde há a população. Pra não haver poluição sonora. E também existe uma regulamentação que diz que não se pode instalar aerogeradores em rotas de aves migratórias. Vocês estudam isso em biologia e em geografia também. Existem determinadas espécies que todo ano, em períodos sazonais, sei lá como que funciona, eles viajam de determinado local pra determinado local. Não só pássaro faz isso, né? Que é pra se reproduzir, pra passar uma estiagem, esse tipo de coisa. Então as rotas já são coincidas. Então em rota migratória de pássaro não se bota aerogerador. Mas ainda assim, sempre tem um desgarrado que se perde e vai naspar do bicho e psss. Corta lá. Olha o texto. Já estão sendo testados alguns sensores capazes de detectar a aproximação de grandes bandos de pássaros e interromper o funcionamento das pássaros quando necessário. Ei, hoje em dia a gente chega em casa, chega nos prédios, aí tá tudo apagado no corredor. Quando abre a porta que tu bota o pé no corredor, aí a luz acende. Já tem até em banheiro de restaurante, lanchonete, você fica cartando o botão e não tem. Quando você se mexe, aí acende a luz. Aí às vezes é até esquisito, porque você vai demorar um pouquinho. Já aconteceu com o Tico? Aí você fica ali concentrado e tal. Aí quando você vê a luz, apaga. Aí é pra você se mexer. Aí você vê, acontece. Significa dizer que o sistema funciona, né? Significa dizer que você tava muito quietinho. Olha, então olha o que esse cara tá dizendo. Nós acabamos de testemunhar um sistema que quando detecta a presença de uma pessoa, liga o sistema e acende a luz. E aqui ele diz que se criou um sensor desses, mas não para ligar o aerogerador, e sim para desligar. Ele fica de olho. Quando ele vê um bando de pássaros vindo na rota do aerogerador, ele desliga o aerogerador. Beleza?